Música Fala galera, beleza? É showgamer aqui e hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês Pessoal, mais uma textura aí que eu editei Pessoal, e mano, na moral galera Essa daqui, ela tá insana galera E hoje pessoal, eu não sei se eu vou postar a samp aqui pra vocês Porque o server tá em manutenção galera, exatamente Então eu já não sabia muito bem se eu ia postar hoje Porque hoje, mano, nesse final de semana Foi bem intenso aí, veio tipo família Aqui, ficou muito barulho e tal, foi bem complicado Pra gravar, enfim pessoal, aqui sou eu hoje Pra trazer pra vocês essa textura aqui Eu fiz ela por uma ocasião aí que aconteceu Por uma paradinha aí que na verdade nem aconteceu Mas, galera, isso aqui dá muito mais FPS essa textura aqui, eu fiz ela Praticamente toda a própria VPP Com essa característica que é dar mais FPS galera, então eu espero que vocês curtam galera E mano, seguinte, o mapa aqui Amanhã vai tá aí, amanhã disponibilizado aí no canal Beleza galera, então não esquece de passar aí amanhã no canal também E hoje vai tá essa textura insana Aqui galera, pra vocês e vamos que vamos Galera, eu conto com aquele seu like galera Vamos explodir o like aí, porque eu dei bastante trabalho pra arrumar esse mapa Todo aqui, ficou bem insano né, velho Mas é isso aí galera, espero que vocês realmente Tenham curtido né, e eu vou mostrar pra vocês Aqui a textura de hoje, vocês também podem estar se perguntando Por que eu mudei o microfone de novo né galera Seguinte mano, como vocês sabem, a minha sorte Ela é muito grande galera, então tipo assim Que meu arcano veio com problema galera, então já mandei Pra loja aí de novo, já mandei o e-mail Vou ver se eu consigo trocar né Porque ele já veio com problema e esse é a minha sorte né galera Mas beleza, vamos lá pra textura de hoje pessoal Seguinte ó, aqui a gente já tem mano Seguinte, a gente já tem a paper cutout Que pra quem sabe ela dá, tipo assim No Youtube ela fica muito melhor, ela meio que não pixeliza né E ela dá muito mais FPS galera Acho que quem joga aí sabe E aí eu mudei as, como vocês sabem Que eu gosto bastante dessas espadas Eu mudei essas espadas aqui pra do jeito que eu gosto né E galera, também não foi só isso Eu mudei bastante coisa pra deixar essa textura mano insana velho Então galera, seguinte Eu mudei bastante coisa mesmo Tipo pra ficar bem de PVP mesmo Espero que vocês curtam Se você curtir, claro, não esquece de deixar seu like aí Essa textura aqui velho Eu acho que vocês vão curtir bastante Porque é uma das texturas que deu mais trabalho Tipo, é uma textura muito épica Muito épica mesmo Enfim galera, são partículas que Ah, eu mudei até as partículas velho Ficou muito louco Calma aí ó, quer ver ó Calma, é, não dá pra ver as partículas Porque eu tô no coisa, mas beleza galera Mano, vocês vão curtir muito Então velho, deixa seu like e baixa essa textura aqui Porque vai ficar, mano, certeza que vocês vão curtir bastante Mudei as armaduras, mudei tudo Então mano, deixa seu like, baixa aí E é isso aí galera, vou ficando por aqui Aquele beijo, aquele abraço Falou E eu fui galera Usem bastante aí a textura E o mapa amanhã eu vou disponibilizar também pra vocês Então passa aí no canal amanhã E é nóis galera Falou E eu fui Fiquem aí com os skillzinhos do final E o mapa amanhã eu vou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.